No programa eu já falei várias vezes que a Casa Matos mudou de endereço. Ela saiu ali da esquina e veio para a metade da quadra, antiga loja Manamaue. Já está no novo endereço e nós viemos aqui para mostrar para vocês então como está, né? A loja, as instalações, que está muito bonita, eu gostei muito. Tudo bem contigo, João? Muito bem, Tamiris, graças a Deus. Estamos aqui agora em novo endereço, né? Por enquanto? Por enquanto a gente pode dizer que nossos clientes que a gente tem há muito mais tempo saibam de endereço, é onde a Casa Matos estava anterior, né? Antes de descer para a esquina da Ricanduva. E agora retornamos aqui novamente com a loja mais ampla, né? Bem iluminada, bem clarinha, né? Enfim, tudo para melhorar para os nossos clientes, né? E a Casa Matos continua, veio para cá, mas com a mesma proposta, né? Artigos de qualidades, né? Com preços acessíveis, com o crediário da Casa Matos, crediário próprio, né? E também algumas promoções. Aí já continuam as promoções, né? Que trouxemos para cá as promoções. Nós temos aí bermuda feminina a partir de R$29,90, camisa polo masculina a partir de R$39,90, blusinhas femininas a partir de R$29,90 e outras promoções. E o setor de decoração também está bem amplo, moderno, tudo junto com a gente aqui embaixo agora, entendeu? Nós temos o showroom no segundo piso, mas o atendimento será no primeiro piso, né? Então é assim, melhor para os nossos clientes. João, toda mudança, eu sempre falo que toda mudança não é fácil, né? É bem trabalhoso. Vocês procuraram mudar um final de semana, terminaram, acho que 7 de setembro, uma coisa assim? Correto, começamos na sexta-feira, né? Organizado para não atrapalhar nosso atendimento, né? Fechamos no sábado e abrimos na quarta-feira, após o feriado, né? Mas valeu a pena, todo esforço gratificante pelo conforto que a loja está dando agora, tanto para os nossos clientes como para os nossos colaboradores, né? É tudo mais perto da gente, a nossa sessão de cama, mesa e banho ficou uma sessão bem ampla, a sessão de tecido também ficou bacana, a sessão de lingerie ficou bem acessível, Enfim, a loja está bem bacana, vale a pena você vir na Casa Matos e conferir. O que eu achei muito bonito aqui também, o João sempre muito criativo, né? Não só ele, mas ele trabalha em equipe, tem uma equipe muito boa, né? A Casa Matos, sempre. As camisas, as camisas para os homens estão aqui expostas, eles fizeram uma arrumação diferente. Para você, homem, para você, homem, chegar aqui e já ver a estampa que você quer, o tamanho que você quer, mas sempre com o atendimento das meninas aqui da Casa Matos e também do João, que está sempre aqui pronto para atender vocês, homens. Tamires, você falou muito bem, você lembrou, né? Não teremos conseguido se não fosse o esforço dos colaboradores. Mas com a coordenação da dona Hilda aí, a orientação dela, a gente trabalhou em equipe. Vale lembrar o esforço de todos os companheiros nossos da Casa Matos, nossos colaboradores, que fizeram o máximo possível desde a sexta-feira até na segunda-feira, na véspera do feriado, para ajudar para que isso acontecesse, né? Então valeu a pena o esforço, porque isso é bom para todo mundo. Uma pessoa sozinha não faz, mas a união faz a força, vamos dizer assim, né? Sempre. Não faz só receita, ela faz muitas arrumações. Com certeza, com certeza. Não, porque ficou tudo bem prático. Vocês, ao chegarem na loja, já vão encontrar a banca de retalhos e também preços especiais em polos para os homens, blusinhas a partir de R$ 29,00, que é do Moarama liquida ainda para vocês aqui, bermudas para vocês. Eu aproveitei, comprei a minha, uma boa marca, só por... R$ 29,00, né? R$ 29,90. A partir de R$ 29,90. R$ 29,90. Eu comprei a minha, aproveitei já, porque final de ano já está aí, e nós queremos, às vezes, uma camisetinha, uma bermuda legal, para aquela viagem, né, João? É, com certeza. Agora o pessoal já está saindo, começou a sair um pouquinho, né? Vai precisar de uma bermuda, uma camiseta, né? E não esquecendo também, final de ano, não só nós, como gosta de deixar a sua casa bonita também, mais aconchegante, o nosso setor de cama, mesa e banho está completo, o nosso departamento de cortina está completo, né? Tapetes, almofadas. Tapetes, almofadas. Tem nossos colaboradores que estão aí para atendê-lo, né? Fazer o orçamento sem compromisso, né? Então, vale a pena, mais uma vez. É isso aí, pessoal, vale a pena mesmo. Como diz uma amiga minha, super vale a pena você fazer a visita aqui na Casa Matos, agora bem na metade da quadra, antiga loja Manamaue, e conferir tudo isso. Tem muitas promoções aqui ainda, que vale a pena você conferir do Moarama Liquida. Bermudas, blusinhas e também as polos para os homens. E daí você já aproveita e vê aquele presente para o maridão, presente para a mamãe, presente para a amiga. Aqui vocês vão encontrar de tudo, porque a Casa Matos trabalha com preço bom e qualidade, sempre. Com certeza, a proposta é essa. Sempre a tradição da Casa Matos, qualidade, né? Oportunidade do nosso crediário, né? E preços acessíveis, preços justos, vamos dizer assim, né? E com nossas promoções que temos aí também. Algo mais, João, que você queira deixar aí para os nossos clientes? O convite, que venha a Casa Matos. Nós estamos aqui a 60 metros da antiga loja, né? Bem no meio do quarteirão. Venha nos conhecer, venha ver nossas novidades. Hoje mesmo estamos recebendo algumas blusinhas novas para o verão, que a Ailda acabou de comprar, né? Chegou e a gente nem viu ainda, mas a partir de amanhã já está na sessão, né? Então venha conhecer a loja e as nossas novidades. Que Jesus abençoe grandemente, João, e seja bem-vindo ao novo endereço. A nós todos, nossos clientes, nossos colaboradores. É isso aí, pessoal. Venham para a Casa Matos, utilize o Credi Matos, né, João? Fácil, fácil, fácil. Para fazer essas compras. É muito fácil. Aqui você faz as suas compras. Você já vai pedir quantas parcelinhas ali você quer, se é uma, duas, três parcelas. E eles estão aqui para negociar com vocês. Casa Matos, a casa da moda. Esperando por vocês com muito amor e muito carinho e o atendimento das meninas. Tchau. 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 Tchau.